MÚSICA 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 e passa a volta, controla, vai para a parte da PSDH. Outra volta, Vaquerinho se apresenta, vai para o grupo, equipe de JR Motos. Aí vinte e velho, volta vinte e seis. Volta na pista, aperta vinte e velho, vinte ou mais tantas. Vai descendo, trabalha no Booy, aperta, vai Vaquerinho. E a equipe de Bolsonaro vai para a parte da Trabalho Booy e a gangue. Outra vai descendo, volta agora, vem Marcelo Amelho, vinte e oito. Retorna, volta na pista, vem Marcelo. Desce, controla, trabalha na Vale Booy, aperta, vai Centinho descendo. Passa a volta, desce, dá quem gosta muito de Renegade. Descaduca aí, quero vinte, quero vinte, quero vinte. Volta a Viamara, vem aí do Tundre Renge, vem na vinte e nove. Desce, controla, trabalha no Prefeito de Silva, vai Marcelo Amelho, passou a volta. Vai para a parte da Trabalha, desce da direita. Aí a volta vai trabalhando, volta a vinte agora, vem Xadinha, vem Fabílio. Vai para a parte da Trabalho Booy, aperta, vai do Tundre Renge descendo. Júlio Rozebeth, tá na hora de pegar o bicho preto, falou César do Bom Lugar. Volta a Viamara, vem Júlio de Chiquito. Vai para a parte da Controla, vai Xadinha, trabalha, desce da garra. Retorna, volta a vinte, foi a soitada aí por certinho, vai ser o bom roqueiro. Volta a Viamara, vem Buscão, vem Vaga Tomás, a trinta de hoje. Retorna, volta a vinte no Bosco. Desce, trabalha a Controla, vai em baixo, vai defendo, vai Júlio de Chiquito. Volta a Vimara, vem Júlio de Chiquito. É a marca, ele volta o Booy, se ele cai. Aqui é equipe de Bolsonaro, volta na vinte. Vem Renan Pedro, vem Fabílio, trinta e três agora, vem Renan. Aí nesse controle, o trabalho perfeito, descendo o Booy, aperta, vai Buscão. Põe a calma, passa a volta, vai para baixo, vai Buscão. Vai Buscão, vai Buscão, vai Buscão, vai Buscão. Aqui é o Internacional. Põe a calma, passa a volta do Booy, aperta a Renan. Vai, vai, vem, vai descendo, vai Zé Paulo. Aí vem Gerlênio. Volta a trinta e quatro, prepara a volta, Gerlênio. Desce, controla o trabalho perfeito, descendo o Booy, aperta, vai Renan Pedro. Põe a calma, passa a volta, leva a potência. Volta a trinta e seis, prepara a Josimar. Trinta e sete, vem a turma. Volta a bola, vem Diego Brasil, para Wagner. Trinta e cinco, até Diego e Zé Nilson. Desce, trabalha, controla o Booy, aperta, vai Gerlênio. Põe a calma, passa a volta, vai para baixo, já desce da calma. Volta a bola, vem por trás, aperta Zé Nilson. Volta a bola, vem Jussi Magomes. Vem Jussi Magomes, volta na pista. A bola desce, o Maragunha, aperta, vai Diego Brasil, que se apresenta, aperta Zé Nilson. Vai, não. Aí a dupla vai descendo, volta a Tu Charles, vem a trinta e seta, Tu. Vai para a faixa, vai Jussi Magomes descendo. Vai trabalhando, vem na pista, vem a mala, vem o Fuku do Puxa Booy, para Tu. Vem na trinta e oito, vem o Fuku. Vai, lá, vale o Booy, aperta, vai Tu Charles, se aproxima da faixa, trabalha o Booy. Vai para a faixa, tem aja Tu Charles, vai descendo e leve da... Bora lá, a Luz vai dar mais O empatia dupla vai trabalhando, vai o Gui, vai o Gui Bora Tomas tenta, vem pra cá, vem fazer mais Vai pra faixa, a Copaola, vai o Gui Alto Zou, o empatia dupla vai descendo, volta para Vem Totó, vem a pareta Volta, vem em seguida, vem aí o Sujone, a Luz vai dar mais Desce, controla, trabalha o perfeito, desce o Gui Vai Tomas tenta, vai pra faixa, desce da carga Bora, Gui Aí volta, vai descendo, volta agora, vem vai grata mais Vai pra faixa, controla, aí o Sujone, vai descendo e dá cara Retorna, volta na pista, posiciona o pera grau, aperta, vai vai grata mais Descendo, volta agora, vem Tiberio, 26, volta na pista Desce, controla, trabalha o Gui, vai vai grata mais Desce, vem a calma, passa a volta, trabalha o Gui, aperta, vai Vagre, vai Vagre, descendo Desce, perto, olhando o Rocha, vem o Paraíba Alto Zou, o empatia dupla, trabalha o Gui, aperta, vai Tiberio Aí vem Totó, volta a 40, prepara, vem Totó, vem Zé Paulo, retorna, volta na pista Aí desce, trabalha o Gui, aperta, vai Tiberio, controla Aí pra faixa, desce da calma Dupla, retornada, volta na pista Aí não estamos nem na metade ainda, né? Vamos partir pra 40 inscrições agora Volta, vem aí, vem Erivelto, vem Erivelto, 41, retorna, volta na pista Desce, trabalha o Gui, aperta, vai Totó, Alô, Erivelto, Mura Aí pra faixa, controla, trabalha, vai Totó, descendo Desce, inscrições já correu, vambora O empatia dupla, vai trabalhando, retorna, volta agora, vem buscar um 42 Dezenove, fizeram 21, pedido até agora Aí pra faixa, controla, Erivelto, passa a volta Aí desce, ele não perde Apresentação da instância, Saraiva, Bolsonaro, que será a pista, vai no Bui Volta agora, vem João Maria, se bota, o 43, retorna, volta na pista Vem João Maria, falou Gerlânio Aí desce, controla, vai no Bui, aperta, vai, busca o Nervio, meu coordenador Tá na hora, ele pega o Bicho 3 Volta, vai descendo, volta agora, vem Marca, essa coisa Volta Rodrigo, 45, retorna, volta pelo Borão Alô, Maico Mendes Aí desce, controla, vai pra faixa, vai Gerlânio, trabalha no Bui Aí desce, ele não perde Volta agora, vem Marca, essa coisa Gente, volta agora, vem Maico Mendes, Alô, Júnior de Chiquito 46, voltando Aí desce, trabalha, vai no Bui, aperta, vai Marca, essa coisa Vai, pra faixa, aperta, e dá pra 29, vem Thomas Dantes Vai na pista, não, vai trabalhando, vamos lá, pega por trás Vai longe, vai longe, vai longe, pra correr, pra correr, Marca, vai no Bui Volta, vem na pista, vem ao Fribil, volta Marquinhos 46, agora, volta na pista Aí desce, trabalha, controla, vai no Bui, vai, bate o Mendes Aproxima, gira a faixa, a dupla, vai trabalhando, vem a dupla na pista, vambora A luta é dele e mundona A dupla, vai trabalhando, volta a bola, vem Daniel de Tibau, volta a rosca, vem na pista Aí, controla, trabalha, vai no Bui, aperta, vai ao Fribil, descendo Três e meia da madrugada, vamos já partir pra disputa da sexta etapa do circuito Volta agora, vem Thomas Dantes, vem Alessandro Vai descendo, trabalha no Bui, aperta, vai Daniel de Tibau Vai pra faixa, desce da carga Dupla, vai descendo, volta agora, vem Dedé e mundona Volta na pista, vem Dedé, vai no Bui, aperta, vai Thomas Dantes, descendo Só volta a controla, aqui a apresentação de Fribil, Jack Péu, irmão, só vai descendo Volta pelo Marão, equipe Dedé e mundona, vai descendo, vai o Kixeré Aí vai o futuro prefeito do Kixeré Volta agora, vem Zé Paulo, Alô Hugo, venga 51 A bala controla, vai no Bui, aperta, vai Dedé e mundona, descendo Um até o 80, já pode subir O empateador vai descendo, volta a bala, vem pula, aperta, volta a Júnior de Chiquito Aí embaixo, o controlado vai no Bui, aperta, vai Paulo Henrique descendo Aí pra faixa, trabalha o 2 da carga Aí pra faixa, trabalha o que eu quero Vai descendo, trabalha no gol e aperta Fabiano Aí a doutora vai descendo, volta a vara, vem Thiago, vem a 50 e 60, Alô Thiago Volta na pista, prepara a Cezinha, 58, Alô Fabio, dá a chegadinha, Fabio Vai descendo, trabalha no gol e vai, por cima do Neto Aí a doutora vai descendo, retorna a volta agora, tem aí, vem Cezinha, volta a 58 Aí pra trás, já controla, vai Thiago, descendo Aí pra trás, já trabalha o gol e dá a carga, volta Cezinha Outra questão agora, volta a terra, já se apresenta, Cezinha, volta o pelo morão, manda o gol Volta a vara, vem doutor André Regis, entra a 59, vem Regis Volta ao lado, vai o Tomás, desce, controla, vai pra trás, já trabalha o gol e aperta, vai Cezinha Vai pra trás, já tem aqui a carga Bora, volta doutor André Regis, Alô, previu Bora João Maria, não pode ser assim não, viu, seu Bené Isso é troca de ali Bora, vai descendo, vai do Tomás, vai na pista, trabalha o gol e vai pra baixo, já desce da carga Volta até agora, vem Zé Paulo, volta logo, 51, já vem Chineira Aí desce, controla, trabalha o gol e aperta, vai tritinho, vai salvo, volto Vai passando, vai logo, vai tritinho na pista, vai Zé Paulo ao seu lado, vai pra baixo, já desce da carga Aí vem na pista, vem pula, tenso, volta Júlio de Chiquito Desce, controla, vai do Tomás, aperta, vai descendo, vai Zé Paulo Aperta lá embaixo, vai descendo, leva a porta Olha a dupla, vai trabalhando, retorna, volta a bala, vem Júlio de Chiquito Aí embaixo, trabalha, controla, vai do Tomás, vai do Chiquito, passa a volta Aí pra baixo, já trabalha, tem se da carga Olha a dupla Aí a dupla, vai trabalhando, retorna, volta a bala, vem Paulo Henrique, vem Vovô 62, volta na pista, vem Paulo Henrique Controla, trabalha, vai do Tomás, aperta, vai Rodolfo Lucena Rancho do Vaqueiro, baixou aqui a apresentação Aí pra baixo, já desce da carga A outra do João, João, pra trabalho, a gargulha, aperta, vai Paulo Henrique Vem, Paulson, meta no Rodolfo Lucena Agora, agora, pra trás Júlio, pra trabalhar, a gargulha, aperta, Vovô Volta o Pacino, volta o Rodolfo Lucena Aqui, o Pacino, 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 o Pacino A joga, trabalha, a gargulha, aperta, vai Paulo Henrique, aproxima, se da pancha Agora, aqui, feito, vai descendo, trabalha, foi da carga Esse nós tem a jogada, Posso no Pacino, o Pacino, o Pacino, o Pacino, o Pacino, o Pacino, o Pacino Da semana de dezembro, sete etapas, a runs, final do circuito Calo Manraimай Vem Go bride Calo Manraim Tralevo no profiles, XAPI, R expectamos,ざoresle Kap common da73, Daniel Pra baixo, controlou, nettaba extensions Daí, pessoal guerre Vai pra baixo, já tem que atirar, que ele corta o boicinho, ele cai. Vai, velho, velho, volta pra frente, vamos, vamos. Oi, pateador, pra vai, trabalhando, Gatona, volta, Mara, vem, pula, tenso, volta, Júnior. Desce, controla, vai, mui, aperta, velho, velho, tumura. Vip, Fernando Pedrão, já vai pra baixo, já tem a cidadão. Bora, mui. Que ritmo, que ritmo. Volta, vai, chega, volta, vem, vai, não, mais, 68, volta, vai, não, mais. Aí, desce, controla, vai, vai, pula, tenso, descendo. Aí, põe a calda, passa, volta, o trabalho é perfeito, aproxima, cida, faixa. Aí, pula, tenso, desce, né, cara. Aí, o outro, vai, trabalhando, já torna, volta, Mara, vem, o friozinho, volta, 69, vem, o friozinho. Desce, controla, vai, pui, aperta, vai, 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 descendo, né, cara. Olha, eu vou ir. Não, bora, não, bora. Tá, bora, bora. Cada vez a dobra vai trabalhando, volta, agora, vem, liga, volta, vem, as setenta, volta, amigo. Vai, pra volta, já tem o cidadão. 50 mil reais, é a primeira somada. Fortaleza, Ceraá. Bora, mui, vai, mui, vai, mui, tá a correr. Última de dezembro, bate-gera, ele já tem a 60 mil, tem mais um carro, o Fiat Mobi. Volta, Chico Lopes, vem, na tinta, vem, volta, é lá. Desce, controla, vai, mui, aperta, vai, junho, do instintivo, dezembro. Valeu, Luiz. 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 A primeira rodada, vai descansar os profissionais, 8 horas, começa a disputa das duas categorias. Vai descendo, trabalha o Boi, vai Váquerinho, volta agora, vem Alfredinho. Olha o Boi. Descendo a volta em nome do gancho do Vagueiro. Agora a volta Zé Carlos, 84, vem aqui também Zé Carlos. Alô Pedro Júnior. 85, prepara pra vir, aperta o Petron. Vai pra baixo, controla, vai Alfredinho descendo. Volta agora, vem Vacavel, vem Vufu. 85, Vacavel, 87, Paulinho Silva. Aí desce, controla, trabalha o Petrinho. Descendo o Boi, aperta, vai pro João. Boi, acalma, passa a volta, trabalha o Pue, né? Vacavel. Eu fui aí, aí Diego. Volta agora, volta Zé Carlos. Volta agora, vem Paulinho Silva, vem Marcelo. Volta, é o Petrinho. Você tem, só vai no segundo. Desce, controla, trabalha o Pue, aperta, vai Vacavel. Aí pra frente, já desce, né? Volta. Vista, Emanuel. Aí é do Prevesendo. Volta, Edinho, volta, Edinho. Vem João Résio, 88, Edinho. Alô, Fabiano. Recebe o trabalho, agora no Goi, aperta. Vai, Paulinho Silva, passou a volta, trabalha o Pue, né? Volta a frente, aí vem Fabiano, vem Diego. 89, volta Fabiano, vem Diego, agora retorna a volta da filha. Vai na controla, vai pra frente, aqui o que ele se apresenta. Vai, volta lá, Edinho. Olha o Boi. Aí a dupla vai descendo, volta agora. Vem Paulinho Tio, volta Sérgio. É 91, alô, Paulinho. Vai pra frente, já controla, vai no Boi. Vai Vista, Emanuel. Vai pra frente, já desce da cá. Alô. Alô, Ricardo no 10. Lula vai descendo, volta agora. Vem Kika Vaqueiro. 92, vem Kika. Tamar na dupla, Tamar na Barabui, vai Paulinho Tio. Vai pra frente, já desce da cá. Alô, João da brecha. Desce a 93, na pista, se apresenta Paulo Henrique, vai no Edson. Bora Zecalo, vem Zecalo, 94 em seguida. O empate a dupla, Tamar na Barabui, aperta, vai Paulo Henrique descendo. Põe a calma, passa a volta, Tamar no perfeito. Vai aí a branca. Vai descendo, leva e dá carga. Barabui. O empate a dupla, vai trabalhando, retorna a volta agora. Vem João da branca. Aperta 5, volta ao pé, o Manau, trabalha, vai no Boinho, aperta aí. Vai cercar, não é a pista. Passa a volta, controla, vai descendo e dá carga. A vista a dupla, vai trabalhando, aperta junto, Tito, vai para a branca. Aí vem Kika Vaqueiro. Depois é veio do Cezinha, prepara a 106. Alô, Cezinha. Embaixo, trabalha, controla, vai no Boinho, vai junto da branca, descendo. Alô, João da branca. Alô, João da branca. Alô, João da branca. Aí na pista a dupla, vai descendo, volta Ricardo do 10. Alô, Tônio Rosemberg. Agora aperta, aperta Ricardo. Aí desce, trabalha, vai no Boinho, controla, vai Cezinha na pista. Passa a volta, trabalha, desce e dá carga. A dupla, vai trabalhando, volta agora. Vem João da branca. Vem João da branca. Quarenta e trinta. Volta na pista. Alô, Porcino Neto, prepara a 71. Alô, Rodolfo. Aí desce, controla o trabalho prefiro do Silubu. E aperta, vai Ricardo do 10, descendo. Alô, Kika Vaqueiro, noventa e dois Kika. Depois é parte a dupla, vai trabalhando. Prepara aí, Ricardo do 10. Alô, Tônio Rosemberg. Vai vir para cá. Depois é parte a dupla, vai descendo, vai João da branca. Vem João da branca. Vai para a faixa, desce e dá carga. Vem João da branca. Vai descendo. Volta aí, vem Kika Vaqueiro, noventa e dois, retorna para Kika. Vai desce, controla o trabalho prefiro. Vai para o Boinho, aperta, vai para o Silubu. Vai descendo e leva na carga. Volta, vem Kika Vaqueiro. Vai descendo e volta agora. Zé Carlos, retorna o trinta e quatro. Volta na pista. A bala vai no Boinho, aperta, vai João da branca. Aproxima-se da faixa, o trabalho prefiro. Vai descendo e leva. Vai descendo e leva. Vai descendo, volta agora. Fabiano 89, vem na pista. Fabiano. Desce, controla, vai no Boinho, aperta, vai Zé Carlos na pista. Passou, volta. Vai para a faixa, trabalha aqui a cidade. Volta mais. Prepara para dar um descanso aí. Volta aqui. 7, meia. Já começa a agilizar aqui. Bora Kika Vaqueiro. Vem a cento e dois em seguida. Vai para a volta aqui. Volta aqui. Vai descendo e volta. Desce, controla, vai no Boinho, aperta, vai Fabiano. Patear as FF. Vai acelerando da minha. Bora Kika, bora Kika. Vai para a faixa, trabalha. Vai Fabiano descendo. Vai na 102. Prepara 92. Volta em minuto. Vai Kika Vaqueiro para fechar a primeira rodada. Vai para a faixa, controla, trabalha no Boinho, aperta. Vai Kika, vai Kika, vai Kika, vai Kika e descendo. Desce, trabalha, controla, vai no Boinho, aperta, vai Kika, vai Kika e descendo. Vai Cabozinho, passa a volta, controla, vai para a faixa, vai Kika, vai para a faixa, vai Kika, vai Kika e descendo. Bora Kika, trabalha, trabalha, controla, vai no Boinho, aperta, vai Giderio. Representação para Ivana da Fixa, passa a volta, controla, vai para a faixa. Vai Giderio, deixa a potência, será que conta? Agora a volta da pista, o Alton João vai partir a dupla, vai descendo, aperta, vai somas Aí demora, vem Néstor Perrucho, volta por voo Aí essa aqui, a apresentação de Catolé, vai na pista, o Alton João trabalha Vai gravar essa porta, será que tem um tubo de renda aí? Alton João vai partir a dupla, vai descendo, retorna, a volta da pista, demora, vem total volta Zé Paulo Viertrilge, esse trabalho, a soltora, o Alton João vai partir a dupla, vai descendo Representação, Budrinho, Focão, vai volta na pista, vai para a parte da terceira Dupla na pista, vai descendo, retorna, volta, bora, vem Néstor, a volta da pista, desce Dupla na pista, volta na pista, desce Perrucho, se apresentando, aperta, vai voo, voo, vambora Aí a dupla trabalhando, posição correta, volta para descer Aí vem Portilho Neto, volta 19, Portilho Neto, alô, Júlio de Chiquito Foi batendo, trabalha, controla, bora, voo, e aperta, vai Néstor Perrucho Aí vem Portilho Neto, na pista Alô, César, no bom lugar, meu padrão Aí a dupla vai descendo, retorna, volta, bora, vem Júlio de Chiquito, volta Júlio Aí embaixo, trabalha, controla, bora, voo, e aperta, vai Portilho Neto Foi a causa, passa, volta, trabalho, perfeito, vai no Júlio de Chiquito E leva a potência, mas tem gosto, pois, de veridade O Júlio Neto, vai descendo, vai Júlio de Chiquito O Júlio Neto, vai descendo, até a pista, já perta, vai Léo, Júlio de Chiquito Vai, Léo, e a gente toma, dentro da pista, vai Júlio de Chiquito Baixa o controle da sua barra, vai Léo, vai Júlio de Chiquito, contra a volta Aí, que é a força, já perta, já perta Agora o 8 A força, a força, a força para o Iba Representação do Arassar, ASS, vai descendo Volta Júlio de Bela, Lúdulo, 24, retornado, volta, per Moral Trabalha, controla, bora, voo, e o Alexa, sua zona, passa, volta, trabalha, a terapim, gosto, pois, de renda Vem Júlio de Chiquito, voltando Vem, Cezinha, vem, Cezinha, vem, venho, filho, volta, da pista Oi, cadê a dica, trabalha, controla, bora, voo, e se aperta, vai embaixo, de Silva, vai Júlio de Chiquito Trabalha perfeito, vai curtir na faixa, controla, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Trabalha perfeito, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Trabalha perfeito, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Trabalha perfeito, vai descendo, 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 vai descendo. E aí pega a sua pele, faz a batalha e pega na mão, a senhora vai dizendo, aí sentindo de filhado, veja o olho. O Zúper foi embora, vamos. Já fez o aí. Faz a batalha e pega por cima, faz a mão. Faz a batalha e pega na mão, a senhora vai dizendo, aí ele vai chegar. Vai até a batalha e pega, põe na lua, aperta o nó, vai dentro mais. Aí o Zúper vai auxiliando, volta, vem nessa coisa, vem pra cá. A gente se apresenta, sabe, vai, cai de voo e volta, vai, vem, Pocino Neto. Pocino Neto, Rodolfo Luciana, aí vem o presidente do circuito dos amigos. A gente se apresenta, sabe, é, vai, cai de voo e volta, vai, pega na mão. E aí junto, o Zúper vai chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Va, acaba ele, cheguei a chegar. Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Mexa aqui aqui ainda não. Já foca a эпicatra da arrivarela like B Müller. A gente pega a passavolta, o carro do boi vai descendo ali, vem pra cá o Paulo Henrique. O empatio vai no ex do carro do boi, faz a bandeja, entrega na mão, vem aí os sujeitos chegaram. A gente pega o empatio, pega a despede, aí entrega na mão, faz a bandeja, noche não, vai descendo, vem fazer chegaram. Aí se abaixa a pedra, sustenta e põe na mão, vai descendo. Vem Daniel, voltando, vem Daniel. A gente pega o empatio, não vai descendo. Essa é a dúvida, vem 20 de chegando. A gente pega o empatio, não vai descendo, vem 20 de chegando. A gente pega o empatio, vai descendo. A gente pega o empatio, não vai descendo, vem 20 de quedo. o Gerson da Forta uma hora vem a 0x5 a barra da Ilson só vai apertar o capir aqui a primeira a Luta vai descendo o Gerson da Forta uma hora vem a 0x5 a barra com toda a zona de longe perto vai ser de meira a parte do vinho e o patrão é qualidade a luta do fio a Luta vai descendo o Gerson da Forta uma hora vem a 0x5 O senhor da porta agora é realizado, desce o trabalho, vai, 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 vai. O senhor do Irmão, que vem aqui, vindo ao segundo, com cavaleiros e mais campeões das duas categorias. Botão do Pepe Rocha registrado para ganhar R$ 1.000,00 em cada categoria. O peço do Luton Willis, da Lombriz, da Camila, vai, vai, vai. Pol blame da turismo, para o Luton Willis, volta bem seguida, prepara o P.A. дома, volta 22, para a lixa. Esse encontrão, vai, trabalha, vai, Julyo e Jackito passa a volta. Vai, vai tanto para o Luton Willis, vai, andando, leva aí na Carmi. Vai, joga, vai, 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 trabalhando, vai, 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 aperta o Cerdinho, à volta, vai para o Luton Willis, o Júnior. Esse encontrão, vai, passa a volta, aproxima o C aprendizho, a faixa. Vai, 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 aperta mais, Cerdinho, a corrente úmora, multa em researchão. Fique baixo de fotografia ao vivo, vai fazer a festa lá pra gente. Volta a minha bala, vem Tomajaca, vem da 39, volta ao lado do Alex Centro Azora. Essa é a temporada que a gente aperta o negócio da igreja. Vai ter uma bola, 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 vai ter uma bola. Vai ter uma bola, vai ter uma bola, vai ter uma bola, vai ter uma bola. Segura, vai ter uma bola. Vamos lá. Vamos lá. Vai trabalhando, vai Rodolfo, volta agora, vem ele dentro, vem ele dentro. A pista dobra vai trabalhando, Rodolfo Lucena se apresenta a luta, vai pra praxa, a botola vai Rodolfo Lucena vai descendo e vem até cá. Bora, vai, a turquia que está acerta. A gente desce o dobro, vai no cabelo do boi. E a praxa, a busca o dobro, pega na bandeja, vai pra lá, passa a bola, Rodolfo Lucena vai descendo e vem por cima, vai chegar. Correio. Vamos lá. Mariani vai descendo no rosacalara do fluxo em통ândia dominga amorita maltr sonsa aqui no Dede Mariana vai descendo no ros cola para o fudupo Luciana 79 olie de fudupo da pista no vaquerio a gente quoi Abdusobê que é isso vai ficar caminhando mais forte a ind drought cor branca foi patria do doble vai descendo no fudupo Vem para o Henrique, vem para o Henrique, ó, 9, 3, 3, 4, Henrique. A 10, 4, ela vai na mão e se aperta, leva baixo, desceu, vai caminhando, trabalha o defesa, leva a potência lá direita, pois o Henrique cai. O empateador vai trabalhar, o retorno da volta agora, vence a calma, 94, volta na filha, vem cá. A 10, 4, ela vai no inédito, espera, calma, desceu, vai para o Henrique, passa a volta, vai para a faixa, para o Henrique, vai descendo, leva na 5, 4, pois o Henrique cai. O depoimento da semana de março, 20 mil reais é previsado, alô o prefeito Cosmo. Volta, vem na filha, deixa a calma, volta lá, vem cá, umas drogas, a na filha, a nobre, vai descendo, vai no boi, faz de mil de menos, vai para a faixa, trabalha, vai descendo, tem mil. O parque da cidade de Moraes, tem o parque do Brasil, no sábado, que é aperta lá, o meu amigo Marco Duarte, é mais uma faca de cada. Volta a bola, Forcinho Neto, se apresenta, desce, controla, vai descendo, vai descendo, Joscuro, descendo. Guarda Nucra vai descendo, o pessoal volta para a bola, vem na certa hora. Volta a fumação, cinal, vinte minutos, entra nele, a luz, ele no melo. Aí, para baixo, a controla, vai em Forcinho Neto, descendo. Quatro em seguida, a volta é do outro. Aí, essa controla, vai de boa, se aperta, vai embaixo, descendo, aperta, vai na certa hora. A Globo, vai em Forcinho Neto, se apresenta, desce, controla, vai para baixo. Vai aderindo, Joscuro, na verdade. A Globo, vai em Forcinho Neto, todo o meu povo, a felicidade. Aí, Forcinho Neto, vai trabalhando, já troca, controla, vai desce, controla, vai para baixo. Vai aderindo, vai em Mil Númeras, o levo da guerra. A Guarda vem na sequência, o Dedé, o Fabián e o Cabal Corder. E aí Atenção A gente vai descendo, volta fora, vem secando, volta a Cezinha. A gente vai descendo, volta fora, vem secando. A gente vai descendo, volta fora, vem secando, volta fora, vem secando, volta fora, vem secando, volta fora, vai secando. Aí vem, vai acendo, vai com o pulosinho na liga, e se fica, então anda na liga, só sobe seguida. Vamos fazer a pequena, mas a gente vai acertar, só tem que ir lá, se você não tem que ir, não se tem que ir. Bora, bairro, bairro. Bairro, bairro, bairro. Bairro, 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 bairro. Vem aí, vem, julho, desculpa, volta, julho, acelado. 31,00, é danado. Aí pra baixo, é pontona, bairro, bairro, acerta, bairro, bairro, descendo. Aí pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, fica perto. O passazão, todo Алнако, vai descendo, volta a bola, vem aí, vem, toma, começa, toma, toma. Aí a gente volta na pancânica, faz 501, vai, toma, toca,... Treba, vai, toma, larga. Incantada de cima, a porta fusta, a fight, o chão. Aí toma, chega, deixa a frente até. Essa onda, desculpa, sota, causa na pancânica, vai, toma. Vai, toma, vai, toma, MP2. Eu quero que ação da Vontana, a gente apresenta também do digital, que é isso do Fulucena. Esse interior do Fulteno. Vai na pista, vai ganhando, vai ganhando. Vai no Fulton, vai no Fulton. Vai no Fulton. Esse é o Fulton do Fulton. Esse é o Fulton do Fulton. Olha, a terra da Tietchan do Fulton. Apreta para a primeira bola. Esse Fulton da Vervo e vai no Fulton. Vai em frente, vai no Fulton. Vai em frente, vai no Fulton. Vai em frente, vai no Fulton. Vai no Fulton. Vai no Fulton desisto. Vai a caixa, não, tá perto da lupa. Vai na agenda, faz com o ônibus. Vai pra cima a Versa que ele levantou aVite. Essa aí o Fulton onzi. Obrigado.